Item de número 14, processo número 48500-04904 de 2014, declaração de caducidade da concessão otorgada a SPE MGF Energy, Guayanazes Transmissora de Energia, por meio do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 16 de 2013, que foi celebrado em 9 de outubro de 2013. Relator diretor André Pettone. Srs. Diretores, eu vou começar o relatório a partir do parágrafo 22, que até o parágrafo de 2021 estoriu todos os fatos no momento que nós emitimos o termo de notificação. Então o processo na realidade começa no 22, quando nós emitimos o termo de notificação 3, 2015, Guayanazes não se manifestou em relação a esse termo e descumpriu a determinação de envio de informações do MP. Diante disso, então, a SFF emitiu no alto de infração número 1007, 1 de abril de 15, aplicando a concessionária a multa. O NS, por meio de carta, informou o recebimento do contrato e pela carta 50, de 5 de maio, a GEE comunicou novamente. A ANEL, que realizaria diversos pedidos de informação agora da ANASES sobre a substração Vinhedo, perdão, na realidade é o 26, então na 20ª reunião pública ordinária, realizada em 9 de junho de 2015, a diretoria da ANEL decidiu cientificar a empresa. E do 26 até o 25 eu estou historiando os fatos que nos levou à reunião de 9 de junho. Então nós notificamos a empresa. E aí vamos iniciar a historiar a partir de agora. Então, daquela reunião, essa decisão resultou na emissão do despacho 1850, de 9 de junho. A SFE, mediante o despacho 2171, de 2 de julho, publicou no Diário Oficial da União o relatório de comunicação de falhas e transgressões, cientificando a Goianazes o teor do relatório e concedendo 45 dias para que a Goianazes regularizasse as falhas, apresentasse plano de recuperação e que comprovasse a captação de recursos financeiros, os gastos com pessoal, material, serviços terceiros e outros, de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária ao cumprimento do cronograma de obras. A Goianazes, por meio de carta sem número, de 14 de agosto, solicitou à SFE 90 dias para atender o estabelecido no despacho. A superintendência, por intermédio de ofício, de 1 de setembro, comunicou à empresa que a exceção do prazo não seria acatada. E transcorrido o prazo estabelecido sem manifestação por parte do concessionário, a SFE, então, e a SFF emitiram o termo de intimação nº 3, em 3 de setembro, informando detalhadamente, tanto na exposição de motivos quanto no relatório de falhas e transgressões, os fatos e os atos constitutivos das infrações sujeitas à caducidade da concessão. Foram concedidos 15 dias para a manifestação da concessionária, contados a partir do recebimento do TI. A entrega do TI não ocorreu, haja vista os documentos terem sido devolvidos ao anel pelos correios com a informação de que a concessionária havia mudado de endereço. Diante disso, a fiscalização publicou no Diário Oficial da União, em 21 de setembro, edital de intimação para cientificar a Goianazes a publicação do TI nº 3 e os seus anexos, concedendo novamente o prazo de 15 dias para eventual manifestação. O prazo transcorreu em álibi. E, mediante a nota técnica 197, então, em 10 de novembro, a SFA e a SCT recomendaram à diretoria colegiada encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia, propondo declaração de caducidade, avaliada a necessidade de determinar estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIM, tendo vista a frustração desse acesso, e determinar a aplicação de sanções contratuais cabíveis à SPE, MG, F, Energy, Guaianazes, transmissora de energia, Guaianazes. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pelo envio dos autos ao Ministério de Minas e Energia, órgão da União competente para viabilizar a decisão acerca da declaração de caducidade da concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica. O relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão 16-2013, bem como à exposição de motivos do termo de estimação nº 3-2015, apontaram detalhadamente as seguintes falhas e transgressões cometidas pela Guaianazes, as quais fundamentaram a decisão da diretoria constante do despacho 18-50. Descumprimento à adequação da garantia de fiel cumprimento, Descumprimento aos marcos intermediários do cronograma de implantação Descumprimento ao prazo para apresentar o projeto básico Descumprimento ao prazo para assinar o contrato de conexão Descumprimento ao prazo para assinar o contrato de prestação de serviço de transmissão com o Operador Nacional do Sistema Não envio de informações solicitadas pela ANEL Descumprimento a determinações da ANEL Ressalte-se que a Guaianazes também cometeu infrações tipificadas na resolução normativa 63 e desrespeitou determinação do edital 2-2013 Ademais, as superintendências atestaram que a concessionária não vinha atendendo as convocações de reunião da ANEL e dificilmente tinha respondido as correspondências e as tentativas de contato telefônico realizadas por esta agência Tal fato ocorreu também quando da intimação sobre o teor do relatório de falhas e transgressões e do termo de intimação nº 3, o qual não foi respondido pela concessionária Entende-se que o descumprimento das causas contratuais e as demais falhas e transgressões apontadas no relatório de comunicação de falhas e transgressões da lei de ação e ao contrato de concessão e no termo de intimação nº 3.15 bem como a ausência de evidência de evolução de obra de execução do empreendimento são suficientes para caracterizar a caducidade do contrato de concessão nº 16-2013 nos termos do art. 38 da 8987 E conforme estabelecido na letra C do parágrafo único do art. 2º da resolução normativa 63 compete ao poder concedente por recomendação da ANEL declarar a caducidade da concessão Ao analisar o tema em processo semelhante, a Procuradoria Federal da ANEL por meio de parecer o de nº 707, de 26 de outubro recomendou o encaminhamento do processo de caducidade ao Ministério de Minas e Energia órgão responsável por viabilizar a decisão final E dessa forma, os autos do processo devem ser enviados ao MME com recomendação de caducidade da concessão Passa a leitura do dispositivo de voto A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0.49.04.2014 Disto 11, voto por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão 16 de 2013 celebrado em 9 de outubro, nos termos do art. 38 da Lei 8987 sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão em especial as do art. 87 da Lei 866, de 93 Recomendar ao MME avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIM em razão da não implantação das obras previstas no contrato de concessão nº 16 e determinar a superintendência de concessão, permissão e autorização de transmissão e distribuição a SCT, adotar as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo então que a diretoria decidiu por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia propondo a declaração de caducidade da concessão do contrato 16 de 2003 a ANEL Celebrado em 9 de outubro de 2003 nos termos do artigo 38 da Lei 8987, de 1995 Sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão Em especial as do artigo 87 da Lei 866, de 93 Também recomendar ao Ministério de Minas e Energia avaliar a necessidade de estudos para verbalizar o acesso do usuário do Sistema Interligado Nacional em razão da não implantação das obras previstas no contrato de concessão mencionado e determinar a SCT que adote as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento E aí Obrigado.